Opa, fala pessoal, well, os meus amigos, estamos aqui galera com mais um vídeo de Blockthroats Nesse vídeo aqui pra vocês, galerinha, isso mesmo aí que vocês estão vendo no título e na thumbnail Enlouqueci há muito tempo, calma, não enlouqueci ainda, relaxem Simplesmente nesse vídeo eu quero virar ela mesmo, a famosa atualmente aí, ultimamente né E nesse vídeo aqui eu quero virar, beleza, a Hippie Indra Chan, isso mesmo galera Já descobriram, já montaram a skin da Hippie Indra Chan Tenho aqui, salva a skin, beleza, e eu quero virar ela nesse vídeo E encontrar os players lá nos servidores públicos pra ver a reação deles Será que vai ter muito gado galera? Não sei, beleza, espero que tenha coisas divertidas pra gente fazer aqui nesse vídeo Espero que seja pérolas, eu quero pérolas aqui nesse vídeo né Eu vou gastar uma bagatelazinha de Robux, vai ter que compensar né galera Mas vamos lá que começa mais vídeos, então deixa o like aí embaixo que é muito importante Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra você sempre receber vídeos como esse E também não esquece de entrar lá no servidor do Squad e no grupo do Vlogs que estão aí na descrição Beleza, esse servidor do Squad tá bonito, tá cheiroso, tá formoso, tá perfeitinho né galera Eu tô amando o servidor do Squad, não sei você, mas eu amo ele né Tá, vamos lá né galera, eu tenho aqui beleza a skin, eu encontrei essa skin lá no TikTok Eu tava meio que vasculhando beleza, e apareceu um vídeo mostrando a skin da Hippie Indra Chan Tá uma loucura tá galera, não sei, não sei vocês não, não sei se vocês estão numa bolha diferente aí do Bloxfruits Mas a bolha que eu estou, sério, eu tô começando a ficar insano, a insanidade tá me consumindo E os caras estão loucos galera, o tanto de meme, o tanto de coisa que tá saindo da Hippie Indra Chan My Game 43 Chan, daquele jogo de date no Bloxfruits que está aí atualmente É uma loucura, eu peguei 999 cestinho, nossa que impressionante né Chega de rolações, vou montar aqui a skin completamente, vocês vão ver eu sendo uma outra pessoa Outra garota né, se fosse assim, outra garota, co-eco Co-eco, mas assim, calma galera, saiu errado aqui a frase Relaxa, vamos lá né Pronto galera, olha como eu estou, que formosura Isso sai até meio estranho né, foi mal tá galera Estou tentando aqui interpretar aqui uma forma de interagir com essas mudanças de forma normal né Porque esse negócio aqui tá meio estranho, mas ficou muito boa tá galera A skin me custou uma bagatelazinha aí, deliciosa, tá aparecendo pra vocês aí o print beleza Mostrando cada item certinho do que você pode comprar E a roupa tá galera, eu vou tá adicionando, se eu conseguir adicionar beleza, lá no grupo do Roblox Porque eu tive uns problemas tá galera, recentemente em adicionar roupinhas lá né Mas eu não vou me aprofundar muito nisso não Vamos começar aqui a nossa trollagenzinha Vou lá beleza, pros servidores públicos, C1, C2, pra ver a reação do público C3 vai ser bom, porque o pessoal vai conhecer mais né Mas olha quem tá aqui Esse aqui tá meio estranho galera, mas tudo bem né Tá, cheguei aqui no C3 O meu nome tá Wizard Tá, mas quem é que vai desconfiar né galera Eu não desconfiaria Cheguei aqui na mansão, ó tem dois carinha aqui Eu vou botar Dark Derger na mão galera, só pra ver a reação deles Só tem BR, pelo menos isso é bom né Bota aqui ó, oi Ah vou botar o, como é que é o simbolozinho Assim é, assim ó, desse jeito galera Como é que eu sei? Não me perguntem Mas eu achei fashion tá galera, não sei vocês não, mas eu achei bonito Achei fashion mais ou menos assim Tá bonito É, ele botou aqui né Oi, eu sei que todo homem O Khoa é meu querido Que isso, até censurou o Roblox galera Eu nem sei o que foi que ele falou né Mas se ele tava censurado Já é levemente suspeito Ah, mas ó, mas vem trade Como assim cara, maluco E tem uns caras tretando também aqui Mas eu achei muito parecido tá galera Olha isso, tá muito igual Vocês não, vocês tão vendo os detalhes Tá muito igual, só não tenho beleza Essa fedora aqui, é, do Rip Indra Porque esse negócio custa um zilhão de Robux né Aí não tem como né Ai meu Deus, ele sabe Será que ele sabe que sou eu? Ó, eu chamei ele aqui galera Eu chamei aqui, será que ele vem? Ó, ele tá vindo, caramba, ele tá vindo mesmo Eu vou ficar aqui ó, vou ficar assim ó Vou ficar assim ó Pronto, estou aqui É o Steven Universo Ó o nome do homem Ó, ele percebeu galera Ele notou, ele notou Deixa eu tirar aqui essa Dark Dagger Só pra ficar mais igual né Vou dançar, vamos dançar Porque tu tá aí Assim né, é assim mesmo Wizards de Kevin Trade Não Vou para o C2 Na verdade, é, vamos para o C2 agora galera E vamos ver Qual é a reação dos players lá no C2 Será que vai ser a mesma do C3? Aqui um cara já me reconheceu né Infelizmente Eu teria que mudar o nome tá galera E mudar o nome demora dias pra remudar Não vou mudar o nome só pra fazer uma piada né Eu não farei isso né Tipo, e também só se eu tivesse um zinão de Robux né Aí nestas ocasiões Talvez seja interessante Mas galera, deixa eu deixar um negócio aqui rapidinho Eu tive uma ideia Não sei se vocês não Mas as ideias elas vêm beleza Nos momentos mais infortunios de todos Infortunios, eu nem sei se tá certo ó Vamos aqui Vamos fazer um negócio interessante galera Sabe aquele negócio interessante? Tem muita gente que faz assim Tipo, é comum Ah não Ah não, eu vou dançar Galera, eu acho que isso aqui está minimamente estranho Caramba Ah, tem como dançar assim Ah, sumiu Ah, que pai Mas vocês viram né Pelo menos vocês viram Ah, ok Nossa, voltou Voltou a potência Ó, tem um carinha aqui Tem um carinha aqui Será que eu faço treino? Vou ficar aqui em cima dele Vou ficar aqui em cima dele Vou dançar galera Vou ficar aqui Vou dançar O que vocês acham? Ele é gringo Então eu vou ter que traduzir a piada Não, tem aqui ó O Lolobinho Deve ser Lobinho né A não ser que ele seja Tá com a bandeira da França Um chapéu francês Acho que só tem gringo aqui mesmo Infelizmente né Tá, deixa eu dar reset aqui galera Só pra voltar mesmo Uma posição comum Que um ser humano tem que ficar né Eu vou ficar bem aqui na frente do quadro E é só ficar em cima do baratilo Ah, não tem como ficar em cima dele Então eu vou ter que ficar aqui mesmo E dançar né Só isso E eu vou esperar a reação De alguém aqui Será que eu dançar Uma dança é diferente? Pode ser essa aqui né Ah, e novamente eu tenho que botar né Oi Uhul Botar uhul né galera Você sabe que isso aqui é É a palavra milenar Vamos lá pro C1 galera Que esse C2 aqui já tá complicado Já tá ruim das pernas já Eu tenho que ficar mesclando entre os Cs Porque o pessoal geralmente Não consegue ser tão criativo A não ser que eu ficasse Meia hora ou uma hora No servidor Só pra ter alguma coisa interessante Então vamos lá no C1 mesmo Vamos ver Belezinha cheguei nesse C aqui Que na minha opinião C1 galera É aqui que as paradas Acontecem de verdade É aqui que o negócio Negócio louco acontece Eu posso até comprar uma fruta aqui Ó, tem um cara aqui Tem um cara aqui Se eu chegar aqui e botar aqui Ó, kawaii desu Nossa, eu imitei muito bem Por que que ficou desu? É desu Não é possível Ai Ele é sigma galera Ele é sigma Ele não Ele resistiu Ele resistiu Ele fala que ele não Mas ele resistiu Aos encantos máximos Ele tá matando todo mundo Por motivo nenhum De ficar insano Ele é louco Ô, vai embora daqui Seu miserável condenado de uma figa Vai embora daqui Que isso meu querido Relaxa O cara tá de Leonardo Ele nem leva dois mil ainda galera Mas já está de Leonardo Que isso meu querido Não, o cara ficou maluco galera Eu acho que ele vai vir aqui ainda Tenho certeza que ele vai entrar aqui ó Não entrou? Ah, então tudo bem né Então estamos tranquilos Nossa, spawnou uma fruta do nada Vamos lá pegar né É de lei galera Aproveitar esse eventozinho aí Meu Deus Vamos seguir a bússola mesmo Que faz mais sentido né Nossa, quake de novo Que isso Eu tirei um quake num vídeo Agora eu tirei quake no outro As quakes me amam Mas tem um cara aqui Ah, não tem carinha aqui Ele só o carinha lá O sigma galera Meu Deus, ele existe Ele existe Ele está fora da internet Ele tecnicamente não está na internet Mas o sigma galera Nossa senhora, que medo Tem um cara aqui ó Ó, ó Bota aqui Olá Deixa eu ativar os comandos né galera Os comandos aqui né Porque o negócio tem que ser bom O negócio tem que ser bom Aí eu vou ficar com a fruta do termoto Eu estou com medo do sigma galera Mas eu estou levemente nervoso Sem meme O Douglas Souza Você quer? Você quer? Será que ele acha que eu sou gringo? Eu não sei hein Deixa eu botar aqui né Aceitas esta fruta Da queridíssima Ripindra Vai ter que botar sua Ripindra galera Que o Roblox ele não gosta de Ele tem algum problema assim Tipo Um problema meio estranho né Mas tudo bem né Vamos ver ó Ah, ele já aceitou né Então tome Ó, está entregue É tipo assim Entre Quake e Diamond Para o iniciante Fica a dúvida hein galera Qual vocês acham melhor? Eu, beleza Sinceramente Posso até considerar que são iguais A Quake não é muito boa assim A V1 Deve ter um reworkzinho ali Mas mais ou menos Ele só falou sim Tipo ele é um homem Homem de poucas palavras né Ainda bem Agora vamos comprar uma fruta aleatória E eu vou fazer a mesma coisa Beleza É com outro carinha aqui Aquele cara que está pulante ali Ele está muito pulante Nossa quilo Nossa senhora Ele está com que fruta Deixa eu ver aqui Ah beleza É o Sigma Não, não é o Sigma Ainda bem né Que medo Ah, ele já está com uma coxa Então não vale a pena Não vale a pena Esse aqui é só um Bot Hunter mesmo Esse aqui não é o Sigma não Mas galera Esse é o vídeo Beleza De eu virando aqui A Ripindra Chan Para vocês Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like se você gostou Se inscreva no canal Para você receber mais vídeos Comece Ative o sinolo das notificações Para você sempre ser recomendado Quando lançar vídeos novos Entra no site do Discord E no grupo do Roblox Se inscreve na descrição Para você fazer parte da comunidade Domínio Luisa E falou No